Salve, salve, queridos e queridas! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Arrobloquinho! Finalmente, sexta-feira! E o que vamos aprontar aqui hoje em Brookhaven, pessoal? Brookhaven atualizou e eu não tava nem sabendo. Aí hoje vamos testar as atualizações de Brookhaven, pra gente ver se a gente vai gostar, se a gente não vai gostar. E minha opinião, a minha opinião, que é muito importante, né? A opinião da escarlitina. Na verdade não é não. Mas antes da gente ir pro nosso vídeo de hoje, já para um pouquinho, deixa o like no vídeo, porque vocês sabem que isso me ajuda muito. Se você for novo aqui no canal, seja bem-vindo, se inscreve no canal. Lembrando que eu posto vídeo de segunda a sexta, às sete horas da noite. E agora vamos para Brookhaven. E estamos aqui em Brookhaven, gente. Eu tô de patricinha hoje, eu tô bonitona. E vamos começar já testando a atualização, né? Ó, o binho tá sendo preso. Isso aí, seu polícia, parabéns! Prende ele, seu polícia! Prende ele, né? Mata ele não, seu polícia! Matar não, seu polícia! Vou prender, seu policial! Meu Deus do céu, gente! Prende ele, seu policial! Oxi! Ai, ele me deu um tiro! Ai, ele me deu um tiro! Gente, ele me deu um tiro, socorro! Gente! Mano, o que eu tinha a ver com o negócio que tava acontecendo aqui? Gente, eu não tinha nada a ver, também é um tiro de graça aqui, ó. Isso que dá, gente, ficar fofocando, ficar olhando a situação. É isso aí. Por isso que eu sempre falo pra vocês. Não fofoquem. Vocês nunca me escutam. Vamos lá ver as atualizações de Brookhaven, gente. A primeira atualização que falaram pra mim é que agora você pode puxar um carro e pode colocar o que quiser em cima dele. Ou seja, você pode vir aqui... E sei lá, vamos colocar... Vamos colocar uma penteadeira, gente. A ver se é verdade. Realmente... O que é, seu policial? Vai procurar o que fazer, cara! Vai procurar o que fazer, mim! Vai trabalhar, mim! Deixa em paz! Oxi! Deixa o tanto em paz! Eu tô olhando o negócio aqui? Eu, hein! O que é isso na mão dele, gente? O que é isso brilhando na mão dele? Nossa, que legal! Ai, gente, dá pra gente colocar o que quiser em cima do carro. E é verdade! É verdade, gente! Olha que legal! Dá pra gente fazer uma funerária! Funerária aqui em cima, gente! Que legal! Gente, dá pra fazer... Ó! Dá pra morar em cima do meu carro aqui, ó! Morar em cima do meu carro! Gente, que legal! Nossa, isso aqui eu bato palma, viu? Achei uma iniciativa muito legal de Brookhaven! Bota pra água aí! Porra esse carro aqui pra água, gente! Só pra... Desengarrafar! Que tá tudo engarrafado! Eu achei muito legal, gente! O que vocês acharam dessa atualização? Eu acho que dá pra gente fazer muita coisa! Dá pra gente fazer muita coisa aqui com esse carro! Mas será que dá pra todos os carros? Será que eu consigo botar em cima do cavalo, gente? Vamos tentar botar em cima do cavalo? Penteadeira na mão... Ó, não pode usar na rua! Ah, em cima do cavalo não dá, não! Olha, o Roblox é inteligente, viu? É, vocês acharam que ia conseguir fazer tudo, gente? O Roblox é super inteligente! E em cima do skate? Será que a gente consegue em cima do skate? Deixa eu botar uma penteadeira aqui em cima... Ah, não consigo, não consigo! Muito legal, gente! Agora a gente consegue andar de carro fazendo churrasco! Ou seja, se você precisar comprar carvão pro seu churrasco... Você não precisa esperar! Você pega o seu carro, deixa o churrasco já fritando... Vai lá comprar o carvão... O churrasco... Ai! Aqui em cima eu sofri um acidente! Gente, achei muito legal! A próxima coisa que falaram pra mim que atualizou, gente... É que entrou carro novo aqui em Brickhaver, né? Aí a gente desce aqui pra gente ver... E... Ó... Eu acho que esse aqui é novo, esse kart... E esse aqui também é novo! Só que é que esse aqui é o de Pobrim, que sou eu... E tem o de Rico, que é que tem Premium... Mas aí, gente, eu não tenho Premium... Aí eu vou com o de Pobrim mesmo aqui, ó... E olha, ele é bem rápido! Ai! Gente, que legal! Será que tem algum... Eu vi que tinha uma forma da gente botar uma pista de corrida, né? Será que é verdade? Será que tem como ter pista de corrida enquanto a gente tá de kart? Ai! Menino! Olha a frente! Mas aí eu já vou deixar uma ideia aí pra vocês... Ó a ideia que eu vou deixar, se liga! Aqui, tem isso aqui, ó... Se vocês quiserem competir em corrida com alguém... Vem aqui, ó... É só seguir essa parte marrom aqui, ó... Ó, já perdi, já, ó... Só seguir a parte marrom, ó... Já capotei meu kart... Ó... Segue a parte marrom aqui... E vai fazendo uma competição com o amigo, né? Vai competindo com ele... Muito legal, né? Eu gostei! Ó! Dá pra fazer várias coisas aqui... Eita! Dá pra subir a montanha? Dá pra subir a montanha! Eu adorei! Vamos aproveitar que já estamos aqui... Vamos aproveitar que já estamos aqui... Vamos pra próxima atualização, gente... Falaram pra mim... Que agora tem um navio... Um navio de festa, gente... Eu tô chocada... Porque deve ser muito legal... Só tem que ver em qual lado da praia tá aqui, né? Deve tá algum canto da praia aqui... Já vamos seguindo aqui essa trilha... Pra gente ver... Era um navio bem grande que eu ouvi o pessoal falando... Eu vi em um vídeo... Não lembro de quem dessa vez... E era um navio de festa... Gente, andei, andei, andei... Não achei nada... Já tá até de noite já, ó... E aí eu não sei... O que que faz? Onde é que fica o navio? Vamos ver se é aqui na parte de carros... Não é, né? Não... Eu não sei... Ah, gente! Aqui, ó... Precisa ter VIP! Que isso? É um VIP novo que colocaram no Roblox... Que legal! Aqui, gente... Bot pack... Pack de bot, né? De navio... Quanto será que é? O pacote de barco desbloqueia 11 barcos especiais... Para aqueles que querem mais opções de roleplay... Ai, gente... Do fundo do meu coração... Eu não vou ficar gastando mais dinheiro com o Roblox, não, gente... Eu não tenho nem mais dinheiro pra gastar... Eu não vou comprar esse pacote, não... E o pacote ainda deve ser bem caro, gente... Não vou comprar, não, viu? Olha esse barco que eu comprei, gente! Gente, olha esse barco que eu comprei! Pega! Como é que sobe nele? Como é que sobe? Ai, meu Deus... Como é, gente? Não era pra ser aqui, né? Aqui, 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 ó... Gente, é difícil... Que legal... Que legal... Que legal, gente... Eu tenho um barco... Menor! Menor! Eu tenho um barco! Dá pra sentar... Gente... Gente... Ele atira! Meu Deus! Eu tô no Blox Fruit, gente... O Blox... Dá pra dirigir ele! Gente, dá pra ter uma guerra aqui, gente... Dá pra pintar o barco, será? Olha, eu pintei a vela do barco, tá? Nossa, se desse pra pintar o barco todo, ia ser bem legal, né? Que legal, gente! Dá pra fazer uma briga bem louca aqui com alguma outra pessoa, ó... Fica um bocado de pirata de um lado, um bocado de pirata de outro... Fazer uma briga, gente... Que nem Blox Fruits, né? Pra quem conhece esse mapa aqui do Roblox, que é muito legal... Tô chocada! Tô chocada! E outra coisa, dá pra fazer evento aqui, fazer festa, né? Ó, o pessoal fica sentado aqui... Nossa, que legal! Vamos ver aqui, tem mais barco, gente... Tem outros barcos além desse... Vamos ver esse outro barco aqui, ó... Nossa... Pega isso aqui, gente... Pega! Ai, ai, peraí, aqui é fechado... Gente... É o barco do Neymar... Neymar? Peguei seu barco, Neymar! Gente, olha isso aqui... Que legal! Que da hora! Gente, vocês não estão entendendo a festa que dá pra fazer aqui... Aqui... Eu falo como se eu fizesse festa sempre, né? Eu nunca faço festa, eu acabo com a festa dos outros... Mas o que eu tô falando pra vocês, gente... É que dá pra fazer algo muito legal aqui, ó... Ó, dá pra fazer até o Natal aqui, o Natal! Vou deixar bem claro pra vocês que o meu Natal vai ser aqui, ó... Final do ano tá quase aí... E o meu Natal vai ser... Ai! Ai! Pago na água, não, pago na água, pago na água, pago na água, pago na água... Ai, vida, essa água... Olha essa água do Roblox, gente... Essa água fake... Nem apagou o fogo que tava ficando em mim... Gente, o fogo destruiu metade do meu cabelo, ó... Tô sem cabelo aqui agora, tô calva... Tem mais barcos, tem mais... Vamos ver os outros barcos? Vamos ver os outros barcos... Tem esse aqui também... Ah, não gostei, é feio... Já vi daqui que é feio... É barco de... Esse é... Nossa! Olha o tamanho desse barco, gente... Eu não sei nem como é que sobe nele... Aqui no fundo... Gente, eu tô rica... Eu posso não ter prêmio... Não tenho prêmio... Mas que eu tô rica, eu tô rica... Não precisa nem mais comprar casa, gente... Olha aí... Ó... Ó, gente... Não precisa mais comprar casa... É só comprar um barco... Gente... Eita... Ele não anda não, menina... O barco também anda a 2km por hora... Nossa, me deu até raiva pilotar ele... Calma aí... Mas que barco legal, gente... Que barco legal, ó... Dá pra vir aqui na frente... Gente, muito legal... Olha aqui a passagem aqui, ó... Só não tem fogão, né... Não tem fogão... Tem mais coisa aqui por baixo... Ó... Tem fogão sim, gente... Já tem até uma pizzazinha aqui, ó... Gente... Quarta-feira eu tô aqui, tá... Vou adotar alguém pra vir morar aqui comigo, gente... Quem quer ser adotado por mim... Pra vir morar aqui comigo na quarta? Que legal... Que... Gente, muito da hora... Eu adorei muito, adorei muito, adorei muito esse barco... Vamos ver o próximo... O próximo é esse... Mas esse aqui é de polícia... Parando pra pensar... Parando pra pensar... Isso aqui é um perigo, né... Porque se eu estiver fugindo da polícia... A polícia agora pode até me pegar na água... No mar... A polícia pode me pegar no mar, gente... Então isso aqui é um perigo... Não gostei... Não gostei... Não gostei, viu... Eu digo logo... Por mim esse barco aqui tirava esse barco... Gente... Eu achei muito legal... Sério... Muito legal... Essas coisas novas que botaram aí no... 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 Em Brick... E além disso... Teve uma atualização agora há pouco, gente... Que eles colocaram mais coisas... Eu vim aqui... Ó... Eu vim aqui na parte das casas... Pra ver se foi casa, ó... Vamos ver se é casa... Eu acho que colocaram casa nova, gente... Eu não tenho certeza... É... Botaram casas novas aqui, ó... Essa aqui não existia, né... Do Premium... Eu tenho um Premium? Eu não tenho um Premium, né, gente... Ah... Não tenho, né... Fazer o quê? Acontece... Mas tudo bem, gente... A gente se contenta com o que tem... Mas eu sei que colocaram coisas novas... Por exemplo... Esse... Esse negocinho aqui que eu vou mostrar pra vocês, ó... Esses gatinhos aqui... Eles são novos... Inclusive... Que coisa linda... Ai, que coisa linda... Ai, que coisa linda o gato, gente... Ai, gente... Vai ter um dia que eu vou sair distribuindo gato pra todo mundo aqui, ó... Todo mundo de Brookhae vai ter que adotar um gato... Adote um gato... De todos aqui... Acho que foi... O que eu mais gostei da atualização foi essa aqui, ó... Ter um gato... Olha que coisa fofa, gente... Deixa eu ir lá dar um gato pra mulher aqui, ó... Cadê a dona da casa aqui? Tá aberta ou entro, viu? E o que mais que teve de atualização, gente? Falem pra mim o que mais teve de atualização... Pra eu saber... Não tem ninguém no castelo... Que pena, né? A dona do castelo não sabe o que ela perdeu... Ela ia ganhar um gato... Agora ela não vai ganhar mais um gato... Vai ficar pra mim... Ó, gente... Comprar um castelo daqui é legal, né? Ali, gente... Tem gente ali naquela casa... Vamos naquela casa ali, ó... Moça! Eu tenho um gato pra você! Eu tenho um gato pra você! Eu tenho um gato pra você! Moça! Eu sei que você tá em casa! Eu sei que você tá em casa! Gente! O que que é isso? Eu não acredito que não tem mais como entrar na casa das pessoas... Invadir... Com saco... Ou eu tô ficando maluca, gente? Eu tô ficando maluca, né? Digam pra mim que eu tô ficando maluca e não tô conseguindo entrar, né? Que eu que tô ruim de entrar na casa dos outros, né? Porque eu não tô conseguindo entrar na casa da mulher, gente... Olha isso aqui, gente! Que atualização é essa? Moça, que atualização é essa? Moça, eu tô desesperada! Moça, eu tô tentando entrar na sua casa! Moça, eu tô desesperada! Vem cá! Moça, eu não tô conseguindo entrar! Oxi! Não tô conseguindo entrar na sua casa! Eu tô tentando aqui, ó! E não tô conseguindo! Por que que eu não tô conseguindo entrar na casa da mulher, gente? Não, gente! Isso aqui tá errado! Calma aí! Não, gente! Não! Não acredito que o Roblox atualizou e tirou isso! Por favor, gente, não falem isso pra mim! É outra casa, gente! Acho que é a porta lá que tá ruim, né? É a porta que tá ruim! Ai, que susto! Menino, que susto! Que susto! Depois dessa eu vou até dormir, gente! Que eu tô... Fica um coração gelado aqui agora, viu? Já fui banida, já! É, pessoal! O vídeo de hoje vai terminando por aqui! Dá pra gente dar uma aproveitada, ver como foi a atualização aqui em Brickhaven! E agora eu quero saber de vocês! Se vocês gostaram da atualização! E eu queria saber também o que vocês queriam que tivesse de atualização aqui no Brickhaven! O que vocês queriam de novo aqui no Roblox! Mas é isso, pessoal! Na segunda-feira a gente retorna! Amo muito vocês! Um bom final de semana! E um beijão!